Depois eu falo um pouquinho do que isso, mas só complementando aqui a Melina, apesar de segmentos diferentes de mercado, como a gente tem aí compatibilidades, a gente percebe, a gente também tinha expectativa que ao entrar com o WhatsApp, a migração foi grande. O chat, inclusive, foi um canal que a gente extinguiu, porque eles competiam entre si e eram muito similares. Mas a gente esperava que tivesse uma migração maior para o WhatsApp. Estou falando lá, sete anos atrás, a gente tinha na casa de 80, 85% dos contatos no telefone. Hoje a gente está na casa dos 37% no telefone, porque a gente também conseguiu colocar um chatbot no WhatsApp que dá um suporte e que o cliente consegue se autoatender, que isso também é bacana. Mas que a gente tem realmente realidades muito diferentes, a gente tem cliente que nos liga de um telefone público com o produto em linha. A gente tem cerca de 6% dos clientes que ligam e agora a gente está prendido, mas a gente ficava tentando dar suporte, fazer as configurações, e depois a gente percebeu que o cliente estava sem internet, ele não tem acesso à internet. Então o problema é muito mais lá atrás da realidade. Na verdade, a gente tem situações, principalmente no norte do país, no nordeste, de que como se fosse um cacheiro viajante, eles compram um lote de produtos e saem vender de moto no interior e passam todo mês lá para receber aquele computador, aquele celular que foi vendido para o cliente que está no interior. Tchau, tchau!